Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Dia 8 de novembro, o mês de todos os santos, celebramos a memória de Santa Elizabeth da Trindade. Em tudo se deixou amar por Deus e assim amada, buscou ser um louvor de glória. Elizabeth Catês nasceu no campo militar de Avó, França, em 1880. Seu pai era um militar, sendo a pequena Elizabeth educada neste ambiente. No ano de 1882, a família Catês se transferiu para a cidade de Dijon. Desde pequena, Elizabeth se destacava pelo seu forte temperamento, demonstrando ser uma criança geniosa e de um caráter muito enérgico e irascível. Sua mãe buscou ensiná-la a controlar-se por amor. Em um de seus testemunhos, Elizabeth conta que em um Natal, quando ela tinha provavelmente entre 4 e 5 anos, sua mãe emprestou sua boneca para servir de menino Jesus no presépio da igreja. Quando a pequena Elizabeth, na missa da noite de Natal, olhou para dentro da manjedoura e reconheceu a sua boneca, fez um grande escândalo, chamando o padre de malvado e exigindo que ele lhe devolvesse a sua boneca. Esse foi um pequeno exemplo de quanto essa jovem de temperamento forte precisou ser trabalhada no autodomínio e na ternura. Elizabeth foi um grande exemplo de alguém que se deixou transformar pelo amor de Deus. Os santos não foram pessoas perfeitas, foram homens e mulheres que se deixaram transformar por Deus e souberam viver o ordinário da vida de forma extraordinária. Aos 7 anos de idade, Elizabeth perdeu o seu pai, uma grande dor para sua mãe, que a partir daquele momento teria que educar sozinha suas duas filhas, Elizabeth e Margarida. Nesta mesma época, a pequena Elizabeth confessava ao cônigo Angles o seu desejo de um dia ser religiosa. Desde pequena se destacava pelo seu amor a Jesus. Logo após a morte do pai, sua família se mudou para perto do Carmelo e assim a pequena foi crescendo rodeada dos sinos do claustro, ao ponto de na juventude compor uma poesia sobre o que via da sua varanda. Ela mesmo dizia, se referindo às carmelitas, Vejo a capela misteriosa das humildes e pobres religiosas, santas jovens, como vos invejam. De sua varanda, Elizabeth via o mosteiro das carmelitas e sonhava em um dia viver ali como uma delas. Elizabeth também se inscreveu no conservatório e assim se tornou uma grande pianista. Ao passar um dia em frente ao teatro de Dijon, disse a uma amiga, Eu queria ser uma grande pianista e fazer um grande concerto neste lugar. A amiga perguntou o porquê desse desejo, obtendo a seguinte resposta, Quero estar lá para aquele meio ter pelo menos uma alma que ama a Deus. Em 1894, senti um apelo interior de se entregar ao celibato. Mesmo que privadamente e seguindo esta inspiração, fez um voto privado de virgindade. Em 1895, ganhou o certificado no conservatório. Dentro do coração da jovem Elizabeth, crescia cada vez mais o desejo de se entregar por inteiro a Deus dentro do carmelo. Mas sua mãe não aceitava, pedindo que a filha esquecesse o carmelo e nunca mais falasse nisso. Depois de muita luta e oração, a mãe consentiu que a filha entrasse no carmelo, mas só aos 21 anos de idade. Elizabeth esperou mais de 4 anos para entrar no seu tão esperado claustro. Na sua vida, no mundo já era uma vida de carmelita. No dia 2 de agosto de 1901, aos 21 anos de idade, entrou no carmelo, recebendo como nome religioso o de Irmã Elizabeth da Trindade. De fato, a Trindade seria a fonte de toda a vida de Elizabeth. Ela vivia mergulhada nos três, os meus três, assim chamava a Trindade. Elizabeth descobriu na Trindade o seu céu, vivendo escondida no coração do Pai. Ela pedia que o Espírito Santo formasse nela o verbo, a ponto de quando o Pai olhasse para ela, reconhecesse nela a face de seu filho muito amado. Era essa sua prece. E essa era a espiritualidade de Santa Elizabeth da Trindade. Elizabeth, mergulhada no Pai, pedia ao Espírito Santo que formasse Jesus nela, para que o Pai, quando a visse, contemplasse o filho. Elizabeth queria ser uma criatura nova, queria ser como que uma nova encarnação do verbo. E assim assumiu seu nome dentro do carmelo. Um nome, ao mesmo tempo profético, que dizia de toda a sua missão nesta terra e mais tarde no céu. Depois de ler as cartas de São Paulo e meditá-las, ela assumiu seu nome novo, o nome de Laudem Glória. Louvor de sua glória. Se referindo a Deus. Ela queria ser, no seio da Trindade, o louvor de sua glória. Elizabeth viveu o grande mistério da inabitação de Deus. Mistério da morada de Deus que habita dentro de nós. Ela sentia Deus dentro dela. Como se ele e ela fossem uma única coisa. A grande mensagem desta vivência é o amor. Um convite a deixarmos-nos amar por Deus. Na sua última carta, que escreveu a sua superiora, a madre Germana, ela dizia, reverenda madre, deixe-me amar mais que os outros. Elizabeth em tudo se deixou amar por Deus e, assim amada, buscou ser um louvor de glória a este Deus, que ela sentia tão íntimo de si. Hoje, Elizabeth vem dizer a mim e a você. Deixe-se amar por Deus. Deixe que esse Deus te ame acima de tudo e seja você, para ele, também um louvor de sua glória. Que a sua vida seja um louvor a Deus. Elizabeth deseja que muitos como ela sejam também gaudem glória. Na vivência da vocação própria de cada um, ser um laudo em glória é ser sempre, nas atitudes, uma ação de graças a Deus. Cada um de seus atos, movimentos e pensamentos, cada uma de suas aspirações, ao mesmo tempo em que se enraizam mais profundamente no amor, são como um eco do sanctus eterno. Um laudo em glória vive a vida de Deus. É preciso, assim como ela, dizer, da nossa vida e das nossas atitudes, um louvor de glória a Deus. Elizabeth da Trindade deixou de cantar seu louvor de glória nesta terra no dia 9 de novembro de 1906, com apenas 26 anos de idade e 4 anos de carmelita. A partir daí, ela se tornava, na eternidade, o perfeito louvor de glória à Trindade. Elizabeth tinha como irmã espiritual a querida Santa Teresinha do menino Jesus. Esta dizia que no céu faria cair uma chuva de rosa sobre a terra. Elizabeth dizia que no céu sua missão seria a de levar as pessoas a viver a vida interior, viverem mergulhadas em Deus no mais íntimo de si mesma. No dia 24 de novembro de 1984, Elizabeth foi beatificada pelo Papa João Paulo II. E no dia 16 de outubro de 2016, o Papa Francisco canonizou a carmelita. Santa Elisabete da Trindade, rogai por nós. E no dia 16 de outubro de 2019, o Papa Francisco Finalizou a carmelita.